Se existe uma definição maior para merda, o nome é... Alguma vez procurou um hotel online? Reparou que cada site tem um preço de online para o mesmo quarto? Num clique, o Vavavavago compara os preços de mais de 700 mil hotéis em mais de 200 hotéis e sites de reserva. Assim, em vez de pesquisar durante horas e gastar uma fortuna, o Vavavago faz o trabalho por si. E encontre o seu hotel ideal, ao melhor preço. Vavavavavatel. Vendia a t-shirt da banda do meu ex. Eu com os 5 euros comprei dois minutos com bacon. Pois é, paga ela. Vendia a t-shirt do meu ex. Mas na parte, o meu ex. Mas na parte. A t-shirt do meu ex.